É isso aí galera do Youtube, vamos para uma dica rápida Vamos fazer agora uma aplicação de vidro na parede Dica rápida Beleza? Essa é a lavanda de vidro E vamos aplicar aqui nessa parede Ou melhor dizendo, vamos colar ela na parede Já está arriscado aqui o local Do que vamos precisar para essa aplicação Então vamos precisar de que? Só cola de contato Para fazer a aplicação do espelho na parede Então vamos nessa Vamos lá gente Essa maneira aqui de fazer a aplicação da cola com esse vazio aqui Eu já fiz, já mostrei lá no vídeo Já está o link aqui embaixo Mostrando como usar cola de contato de uma maneira mais econômica Então eu vou mostrar para vocês aqui como fazer a aplicação do vidro na parede Vamos lá, vamos passar a cola na parede Aqui você vai apertando o vazio Para que você tenha empurrado a cola Até a boca É um entalpanhão aqui E aqui no espelho Nesse lado verde aqui Você vai fazendo a mesma coisa que você fez na parede Você passa aqui, passa lá Mas vai demorar aproximadamente aqui Esperar uns 10 minutos Porque essa cola aqui tem que secar um pouco Por isso que se chama cola de contato Ela vai ficar um pouco úmida Não é secar totalmente Ela vai ficar um pouco úmida E aí Onde ela vai fazer a indução de uma outra lá E aí está pronto Por que é bom você passar no todo o vidro Deixar tudo por um aqui Porque o que acontece Não cria bolha Se ele cria uma bolha O que ocorre Ele pode ficar Meio fofo E aí estourar o vidro Então é isso aí galera Aqui nós estamos finalizando Mais uma de nossas dicas rápidas Aqui está Formado a colocação do vidro Entendeu? De uma maneira prática e rápida Esse aqui foi outro que nós está mostrando no começo Só avisando para vocês Que é a nossa grade De programação Temos vários vídeos Com vários conteúdos diferentes De dicas rápidas Beleza? Inscreva-se no nosso canal Que tem muito mais para apresentar para vocês E aí Legenda Adriana Zanotto